Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que vem sempre trazendo novidades, trazendo episódios bacanas que podem te ajudar no dia a dia das fazendas de todo o Brasil. E continuando nossa série sobre os grupos agropecuários que fazem a diferença por todo o nosso país, nosso super convidado de hoje aqui é o Danilo Figueiredo. Ele é zootecnista, especialista em nutrição animal e gerente de operações pecuárias da Agrogem, que é uma empresa que atua na produção de grãos e também na produção de carne bovina. Danilo, seja muito bem-vindo ao Ouro Fino em Cast. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito bom, Danilo. Então, você é gerente de operações pecuárias da Agrogem. Para começar o nosso episódio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o grupo para nós situarmos os nossos ouvintes aqui do Ouro Fino em Cast. Então, Bruno, nós somos um grupo do agronegócio. A Agrogem é um grupo que trabalha na produção de grãos, milho e soja, armazenamento de grãos através do nosso armazém geral da Agrogem e produção pecuária, recria e engorda de bovinos com uma fase de cria ainda incipiente, ainda muito pequena, mas que a gente deve no futuro estar trabalhando com projetos para poder estar incentivando um pouco mais a produção de bezerros dentro do nosso grupo. A nossa recria é feita 100% a pasto. Nós compramos os bezerros na fase de desmama e, às vezes, sobreano, alguma coisa ainda sobreano. E fazemos essa recria de uma forma intensiva e semi-intensiva. E terminamos no confinamento procurando negociar um animal com padrão e qualidade. Essa qualidade, a gente imagina que o frigorífico quer, além de receber um animal com nível padronizado, ele quer também ter a constância do recebimento desse animal, que é o grande problema que eu vejo hoje na indústria. Então, a Agrogem hoje trabalha especificamente nessa capacidade de entregar regularidade e qualidade. E, com isso, a gente consegue nivelar, se nivelar no mercado de uma maneira diferenciada. Perfeito, Danilo. E as propriedades do grupo, elas se encontram no Tocantins, né? Todas no Tocantins ou tem algumas áreas em outros estados também? O Agrogem foi concebido aqui no Tocantins, né? Lá atrás, através das primeiras fazendas, Sulubim, Terra Boa. 100% das propriedades são aqui no Tocantins. Nós temos hoje 100% da nossa produção de grãos dentro de propriedades próprias, né? De áreas próprias. E a produção de recria, a produção bovina, ela está em quase sua totalidade, vamos botar aí 80% em fazendas de arrendamento, parceiros aqui do estado, onde a gente faz o arrendamento, a produção da recria e entrega para os confinamentos que são dentro das propriedades próprias também, né? Então, o Agrogem hoje, ela está dentro do estado do Tocantins. É um grupo do agronegócio que investe hoje, único e exclusivamente, dentro do estado do Tocantins. Futuramente, pode ser que a gente vá aí expandir para outros estados, mas hoje, o Zé Eduardo Mota, 100% investimento dentro do estado do Tocantins. Muito bom, com o crescimento aí do negócio, com certeza vai expandir das fronteiras aí, né, Danilo? Então, assim, toda a comida que vocês utilizam no confinamento aí, realmente vem das propriedades do grupo, né? Isso aí, bacana, a diversificação da atividade, né, Danilo? É, eu acho que esse deve ser o nosso maior diferencial, né? O que nós hoje temos para a produção pecuária é estar dentro do próprio grupo produzindo grãos. Logicamente, a soja grão, ela é vendida, né, ela é comercializada de uma maneira diferente, mas o milho, milho para silagem, sorbo, é praticamente 100% trabalhado dentro do Agrogem. Nós temos alguns ingredientes, como torta de algodão, faré de algodão, ou a própria, ou o próprio faré de soja, né, que a gente traz de outras, de outra indústria, mas com base na soja grão que a gente produz. Então, a nossa dieta hoje, considerando que o milho representa em torno de 70% do que a dieta tem de insumo, o milho praticamente 100% produzido dentro do Agrogem, né? Então, isso diferencia mais o volumoso que tem que ser também dessa forma, né? Então, isso diferencia bastante a nossa base financeira, as nossas planilhas de custo. Muito bom, né? E, assim, para os nossos ouvintes, né, é muito interessante esse sistema aí de produção. E você podia contar para a gente um pouquinho como que é esse ponto de decisão, assim? Por exemplo, poxa, eu tenho aqui no meu grupo, na minha propriedade, tenho áreas agricultáveis, né? E como que vocês fazem esse manejo no sentido de ter aquela conta, assim, não, realmente compensa mais eu produzir a comida para os meus animais, compensa mais eu produzir e vender, né, esse produto da agricultura aqui, ou comprar essa comida de fora, porque a conta tem que ser bem justa, né, para a gente conseguir calcular o retorno sobre esse investimento, né? Com certeza. Na verdade, nós trabalhamos, nós temos um sistema de governança bem definido, né? Nós temos o financeiro, nós temos as controladorias internas e nós modelamos o nosso negócio operacional. Esse modelo, essa modelagem do nosso negócio é que vai dizer o que é bom e o que não é bom, porque tudo está relacionado com o financeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo que é muito clássico. O milho a R$ 28,00, sendo vendido há um ano e meio, dois anos atrás, era melhor eu produzir na fazenda ou era melhor eu comprar no mercado? Então, eu tinha essa decisão tomada em cima das minhas modelagens financeiras sobre esse quesito específico. Hoje, com o milho a R$ 70,00, R$ 80,00, R$ 90,00 e sabe lá onde vai chegar esses valores? Nós temos a nítida percepção de que produzir esse milho dentro da propriedade vai ser melhor, porque o meu custo vai ser muito menor do que está sendo trabalhado no mercado. E tem outros momentos também, como por exemplo, vale a pena eu transformar milho em carne ou vale a pena eu vender o milho e ganhar mais por hectare de lavoura? Então, tudo isso a gente traz para a mesa no sentido de definir a nossa estratégia, que é uma estratégia não só da operação, plantio e engorda, mas também a estratégia financeira do grupo. Perfeito. E assim, você também mencionou a questão, a gente falou um pouquinho da recria e da engorda, da estratégia, e você mencionou aí o investimento na cria também, por parte do grupo. Seria essa aí mais uma estratégia para entrar nessa engrenagem aí? Porque nós estamos num momento hoje em que o bezerro é extremamente valorizado, aliás, a pecuária está enfrentando patamares aí, tanto da arroba quanto do bezerro, que a gente nunca viu na história, né? Então, assim, essa estratégia do investimento na cria faz parte de toda essa governança que você mencionou? Faz parte, Bruno. Logicamente que tudo exige a modelagem, e nós viemos fazendo essas modelagens ao longo dos anos, que nós estamos aí no mercado, e nós entendemos que a cria seria um dos nossos últimos processos produtivos a serem plantados. É interessante, a cria é muito interessante. Eu até falei na nossa live, né, outro dia, que eu tinha 25% dos animais de compra que eram de média baixa qualidade. Ou seja, eu produzia esses animais dentro da minha propriedade, eu vou, com certeza, ter animais de alta qualidade. Mesmo porque nós trabalhamos com genética, e a genética que eu busco é exatamente essa. Aquela genética que me dá benefício dentro do confinamento, que me dá carcaça, que me dá cobertura de gordura, me dá aqueamento, me dá a prateleira mesmo, para que eu consiga colocar carne no animal. Então, a cria tem que ter esse viés, né? O viés de trabalhar um animal melhorado, um animal que diminua o índice de refugio, vamos dizer assim, ou de animais de baixa qualidade. É interessante a cria hoje? Eu acho que é sempre interessante. Eu sempre fui a favor de todas as categorias dentro da produção pecuária. Às vezes eu ouvia as pessoas falarem, ah, não, cria não é legal, recriar e engordar é melhor, o sonho engordar é melhor, recriar não é bom. Eu nunca fui a favor disso. Eu acho que a cadeia, ela é um elo. Ela é formada de elos. E esse elo, se você tirar a cria desse elo, você não tem o seu produto final, que é o boi gordo. Isso é lógico, evidente. Então, nós queremos fazer uma cria? Queremos fazer uma cria. E a Agrogem pensa no modelo de cria, pensa no modelo de cria. Porém, a gente entende que isso exige muita área. O nosso modelo de negócio, hoje, o nosso volume de gado, por exemplo, de abate, em torno de 60 mil cabeças, isso exige aproximadamente 150, 180 mil vacas para fornecer viseiro com abate de 60 mil cabeças. Eu indo aí nos próximos anos para 100 mil cabeças, isso aí vai me exigir 300 mil, 400 mil vacas. Então, isso exige muita terra. E a gente, hoje, prefere relacionar com o Estado do Tocantins, que é um dos maiores produtores de viseiro do Brasil e de qualidade também. A gente prefere relacionar com os produtores. Nós temos um projeto do Sebrae andando para fazer melhoramento genético nas fazendas de gado de cria comercial. E a gente procura fazer esse tipo de trabalho hoje, que é de parceria. Futuramente, provavelmente, a gente vai ter um índice um pouco maior na nossa cria para poder abastecer o que a gente tem hoje de recria e engorda. Perfeito. E a turma até, inclusive na tria da produtividade, a gente brincou que antes o cara da cria, o pecuarista da cria, sentava na mesa para conversar com o invernista ou com quem trabalhava com engorda. E a cria era sempre... Tinha muita gente que nem gostava de falar que trabalhava com cria. Isso mudou muito. A gente chegou num outro nível. Quer dizer, você acabou de falar, por exemplo, que para manter... Tenho 60... Vou abater 60 mil cabeças esse ano com a qualidade, com a padronização que você mencionou também aí no começo. Quer dizer, de onde vão vir essas cabeças? E isso é muito interessante a gente ver a pecuária passando por essa grande transformação que veio para ficar, né, Danilo? Eu acredito que veio para ficar. E assim, o que você mais vê de desafio, já falando nessa etapa aí que vocês estão no negócio, por exemplo, desse investimento na cria? O que a gente encontra de maior dificuldade que você consegue falar para a gente? O maior desafio, Bruno, é que a gente criou uma inteligência dentro da Agrogem, uma inteligência de analisar mercado, analisar processos, analisar operações. E o que a gente não quer hoje é participar do efeito manada. E o que a gente recomenda para todos os pecuaristas, todos os agricultores, é que o efeito manada, ele é maléfico, ele é um efeito sem pensamento estratégico, de médio e longo prazo. O que é o efeito manada? Ah, o bezerro está caro, vai todo mundo agora reter fêmea. Daqui a dois, três, quatro anos, falei, daqui a quatro anos o bezerro está de novo num patamar de preço baixo. Então, o que a gente tenta fazer é dizer que o efeito manada, ou seja, por que não o efeito manada? Porque nós temos que ter especialistas em cria, especialistas em recria e engorda. O que o especialista em cria? Aquele fazendeiro que sabe fazer um bezerro de qualidade, que sabe fazer uma estação de monta, que trabalha bem seus índices. E aí, um dia, ele vai virar, ele vai mandar o gado, ele vai mandar esse rebanho dele para um outro patamar, que seria, bezerro está barato, então eu vou recriar um pouco. E, entendeu? Essa troca que a gente chama aqui, que no final das contas é o efeito manada, é que é maléfico para o negócio como um todo. Então, o correto seria a gente ter preços o mais estáveis possível por um período mais longo de tempo. E essas oscilações muito grandes é que geram essas diferenças de valor. Uma coisa que gera oscilação e está gerando oscilação hoje é o nosso comércio exterior. Nós estamos vendendo boi para a China, vendendo boi para os Estados Unidos, nós estamos com o Oriente Médio já aberto o mercado há muito tempo. Então, isso aí gerou, agregou valor ao nosso negócio e melhorou os patamares de preço. Mas o efeito manada interno, que é essa coisa do não estratégico que nós temos aqui no Brasil, eu acho que eu não gosto muito disso e é isso que a gente tenta não fazer aqui na Agrogem. É o tal do vou fazer porque o meu vizinho está indo para esse lado, então vou fazer também. Isso acaba, igual você falou, acaba dificultando muito a previsão. O mercado se torna um pouco mais estável. Exato. Nós temos que ser especialistas. A minha estação de moto me entrega 65% de preencheiros, 70% de preencheiros, eu tenho que mandar para 85%. Então, não adianta eu ir para um lado, volta, vai, volta. Existem também as aptidões das fazendas, a fazenda tem aptidão para isso ou para aquilo, a gente tem que analisar muito bem isso. Nós temos aqui um grande benefício, que é o clima. No Brasil inteiro, o clima, nós não temos neve, nós não temos solo congelado, nós temos a sazonalidade normal, nós temos aí... são os benefícios de estar num país continental como o nosso. E nós temos que aproveitar isso, entendeu? Isso é o nosso pensamento aqui, a gente tem que tentar aproveitar isso. Hoje nós somos especialistas em recria e engorda. Espero que daqui a algum tempo a gente se especialize também na cria. mas aquele fazendeiro que só faz cria, aquele fazendeiro que só faz engorda, a mudança, o efeito manado em cima dessas pessoas é que às vezes deixam eles acanhados aí nas rodas, igual você falou, acanhados aí na roda. Isso é que é o problema. Exatamente. Claro, igual você falou, sendo especialista, precisa investir em tecnologia, Danilo. A Agrogem é um grande grupo que tem a tecnologia no seu DNA. Então se você puder falar um pouquinho do que vocês fazem de diferença realmente com investimento em tecnologia que com certeza podem ser alternativas, realmente tem que estar presente no dia a dia. Se você puder comentar para a gente um pouquinho desse cenário aí dentro da Agrogem. Bom, a gente hoje mesmo, a gente estava falando disso agora um pouco mais cedo, sobre o nosso formato de agricultura, que a gente chama de Agricultura 4.0, um dos nossos colaboradores perguntando o que significa 4.0, ou agricultura, ou pecuária 4.0 também. Na verdade é uma sigla simples e comum que só indica o que é um nível tecnológico mais elevado. Hoje nós enxergamos que controle é tudo, tem que estar tudo na ponta do lápis. Essa ponta do lápis tem vários processos. Se você tem ideia hoje, dentro da pecuária nós temos dois programas controladores. Nós temos um programa controlador do confinamento, um programa controlador do PASCO, dentro da agricultura, o mesmo formato. A gente trabalha aí com controle de máquinas, controle de RPM, controle de gastos de óleo diesel. Então é necessário que a gente faça esse tipo de trabalho para saber que rumo que as coisas estão indo e tomar decisões rápidas. As decisões têm que ser rápidas, porque senão a gente não consegue usufruir de tudo aquilo que foi planejado. Então é interessante essa pergunta, porque hoje mesmo a gente teve isso comentando. O que significa isso? Não significa absolutamente nada. Significa que nós estamos procurando o máximo de nível tecnológico possível. Em tudo. Nós estamos ensilando hoje. Quer dizer, tem uma pessoa hoje responsável por fazer o penistate da silagem, entender como é que está a fibra efetiva, para saber lá na frente, daqui a cinco, seis meses, que tipo de fibra que eu estou tendo, que eu estou fornecendo para os meus animais, que tipo de dieta que eu posso trabalhar de forma segura para os animais. Eu tenho os controladores de inoculante, a gente usa o Silobac, da Orofino, e tem uma pessoa hoje olhando especificamente para o controle de volume que está entrando na silagem do inoculante. Por quê? Porque se eu jogo menos, eu joguei dinheiro fora. Se eu jogo mais, eu joguei dinheiro fora. Então, se eu não tiver esses controles, não adianta eu investir em tecnologia. Para que eu vou investir em tecnologia? Se eu não tiver coxo, não adianta eu colocar o melhor sal mineral que tem no mercado, não adianta eu colocar o melhor aditivo. Então, esse é o pensamento que a gente tem com relação à tecnologia. Tecnologia e gente tem que andar um do lado do outro. Não existe nenhuma ferramenta tecnológica que é executada sem gente. Ainda não tem aquele robô que vai lá e faz as coisas. Então, a gente procura trazer essas duas coisas aí, uma do lado da outra, e fazer o máximo possível de controles e aferições para saber se aquela tecnologia está respondendo ou não e fazer cada vez mais a tecnologia acontecer. Isso é importante. É isso aí. E é bacana comentar sobre isso, porque, igual você mencionou aí, é geração de dados e saber interpretar esses dados. Então, por exemplo, estou fazendo minha silagem aqui, estou colocando inoculante. Está indo bem ou não está? Quer dizer, se não tiver informação, se a gente não tiver esse tipo de controle para analisar, a gente não consegue colher nenhum tipo de resultado. A gente não consegue saber para onde a gente está indo. Com certeza, com certeza. É mais ou menos isso. As decisões que a gente tomou, que a gente toma hoje, elas são decisões pautadas aos históricos. É necessário que tenha sempre histórico, para a gente entender. Ah, eu estou utilizando produto X, e por que eu estou utilizando? Ah, porque eu vi na televisão que é legal. Não, não tem nada disso. A gente sempre começa dali, tentando aferir, tentando entender, tentando trazer para o nosso conhecimento o que aquilo está me retornando, em cima do valor investido. E daí a gente tomar as decisões, os caminhos que vão andar daí para frente. Então, é muito importante a gente estar com as pessoas envolvidas naquilo que está acontecendo, e de uma forma sempre proativa. E aí, é engraçado, que vale a pena também a gente comentar. Bom, você mencionou também, a gente tem programa de controle, de gestão, a gente tem pessoas, técnicos, especializados, sempre os especialistas envolvidos. E tem muita gente que olha e fala assim, poxa, mas isso aí é porque a Agrogem é um grande grupo, tem que investir muito dinheiro e etc. Mas todo esse tipo de controle, todo esse tipo de investimento em tecnologia, ele se aplica também ao pequeno e ao médio produtor também, né, Danilo? É questão de fazer o esboço, de botar na ponta do lápis, coletar essas informações e pôr para executar, né? Com certeza, com certeza. Isso aí é fundamental, né? E o principal disso tudo aí, Bruno, chama-se histórico, né? Se você não tem histórico, você não sabe onde você passou, né? Olhar no retrovisor é importante, né? Olhar para frente é sempre o espaço mais amplo, né? Você consegue enxergar mais longe olhando para frente. Mas olhar no retrovisor é fundamental para a gente realmente tomar as decisões corretas, né? E entender que aquilo ali é um... Nada é por acaso, né? Isso aí, nada é sorte. A gente brinca muito aqui, né? Não dei sorte, entendeu? Choveu. Não, tem uma janela, tem toda uma previsão de chuva, previsão climática que vem. E uma coisa ou outra acontece. A lagarta lá. Será que vai dar lagarta? Gente, vai dar lagarta. É normal, é monocultura. Se todo ano dá, né? Por que que nesse ano tem que estar perguntando se vai dar lagarta? É. Então, assim, a gente tenta sair um pouco dessa coisa assim do místico, né? Entendeu? E trazer a coisa realmente para a realidade. Então, quer dizer, se o ano for bom de chuva, vai ser desse jeito. Se não for bom de chuva, vai ser desse jeito. É assim que tem que andar, né? Com ações específicas e com ações de apontamento realmente para uma decisão estratégica. Perfeito, Danilo. E aqui no Ouro Finemcast, a gente brinca que conhecimento não ocupa espaço, né? Na verdade, não brinca. Porque realmente é uma grande verdade. O nosso ouvinte aqui do Ouro Finemcast está acostumado, né? E tem aquele ditado que diz que sorte não existe, né, Danilo? Sorte, na verdade, é quando você tem conhecimento e aproveita uma oportunidade que está passando. Então, é a união desses dois fatores. E nesse sentido, e também nessa máxima de que conhecimento não ocupa espaço, eu queria te pedir se você teria alguma dica valiosa para falar para os nossos ouvintes nesse sentido de toda essa gestão que você mencionou para a gente, de todo esse controle e de toda essa grande operação que realmente ela tem que ser rentável, senão não teria porquê, né, a gente continuar nesse negócio. Se você poderia passar essa dica aí para os nossos ouvintes, ou contar alguma passagem, ou dar alguma dica de material, de lugar para buscar informação, porque isso acho que valoriza bastante e dá um espaço muito bacana para quem está nos ouvindo aí. É, acho que a dica principal chama planejamento, né? O planejamento, ele vai te trazer para um caminho. Eu acho que é por aí a história. O planejamento vai trazer você para um caminho. A agrojinha é grande, por isso que ela ganha mais dinheiro. Não, não é isso. Se você não tiver planejamento, a gente não vai ganhar mais do que ninguém. Muito pelo contrário, você vai perder mais, porque os ralos são maiores. Quanto maior a empresa, quanto maior for a propriedade, maiores vão ser os ralos. Então, a gente precisa tampar esses ralos aí com eficiência e com planejamento, né? Aumenta o tamanho do tombo, né, Danilo? Quanto maior a operação, maior o tombo também, né? Aumenta muito mais o tamanho do tombo. Então, a gente sempre discute isso, né? Grandes projetos que foram iniciados no passado aí e que não conseguiram ser efetivados, né, ao longo do tempo. Outros projetos que são já efetivados há muito tempo, que a gente conhece também, que isso aí a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas. O que é? Qual é a diferença? O que é que um faz e o outro não faz? É isso aí que tem que estar dentro do métier da conversa. Não é que fulano é mais rico que esse clano, então por isso que ele consegue fazer. O que é que ele faz de diferente? Eu vou dar... Você falou sobre case, né? Vamos falar assim? Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Em 2013, eu passei um tempo nos Estados Unidos olhando as plantas de confinamento e andando pelas plantas de confinamento e tentando entender um pouco do que acontecia ali, né? E eu tinha algumas pessoas comigo, alguns produtores também que estavam nessa rodada e o pessoal se preocupava com o quê? Ah, o que que tá dando a dieta? Tá dando ureia? Tá dando algodão? Meu Deus do céu, Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil em termos de dieta. Aqui no Brasil a gente dá bolacha pra boi comer onde tem uma indústria perto, entendeu? Exatamente. Isso tem a ver com o quê? Com o local onde você tá inserido. Agora, Bruno, e o processo? Como é que os caras fazem o processo? Como que é o processo? Desde 6 horas da manhã, quando todo mundo começa a pegar o serviço e vai até 6 horas da tarde quando tá todo mundo deixando o serviço. Como é que acontece isso? Como é que é o processo das pessoas envolvidas em leitura de coxo? Como é que é o processo das pessoas envolvidas em cura, em sanidade? Isso aí é que é o grande diferencial. Quando você olha o processo americano em comparação com o processo brasileiro, você vai ver uma série de diferenças que não está relacionado com o dinheiro ou com o que o cara ganha, com o dinheiro ou com o nível de investimento que ele tem. Está relacionado com o processo que ele usa, ele planeja. Você chega perto de um funcionário, um vaqueiro que seja, nos Estados Unidos, e pergunta pra ele o que você tá fazendo. Ele tira um protocolo do bolso e te mostra. Às 6 da manhã eu faço isso, às 9 eu faço aquilo, às 14 eu faço aquilo, às 15 eu faço aquilo e depois às 6 horas eu deixo o serviço. Eu deixo pro outro turno ou alguma outra coisa. Ele tem um protocolo no bolso. Aqui o que falta pra gente aqui? Falta exatamente isso. Falta o processo. Você chega pro peão, na fazenda, e aí? Fala assim, ah, hoje eu acordei 5 horas, mas amanhã eu vou acordar às 7. Ou seja, não tem um desenvolvimento protocolar, uma coisa que vira rotina. Porque aquela coisa dos japoneses, os japoneses têm essas coisas, a rotina é fundamental porque as coisas funcionam e funcionam bem. Logicamente que a rotina é chata, mas a rotina faz com que as coisas funcionem bem. Então, assim, eu acho que a principal dica é isso. Tem que planejar. Você tem que planejar. Planejar tudo. Planejar a função de cada funcionário. Tem que planejar tudo que vai acontecer. Tem que planejar comercialização. Tem que estar tudo no papel planejado. E porque esse é o caminho, né? Essa é a avenida que você traçou pra você percorrer. Perfeito, Danilo. Pessoas também, né, Danilo? Sempre nós mexemos, claro, com o processo, com a engorda, por exemplo, do boi, mas tem sempre gente, igual você também já falou aqui, né? Não existe... Tudo depende das pessoas. Saber capacitar, saber treinar e imputar esse processo. Saber por que ele está fazendo aquela atividade e o que aquilo lá pode impactar no negócio, né? Danilo, muito obrigado por todo esse conhecimento que você trouxe aqui pra gente. É um grande aprendizado aqui pros ouvintes do Ouro Fino em Cast. E agradeço muito por você ter participado aqui com a gente do Ouro Fino em Cast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Prazer, foi todo meu, Bruno, turma do Ouro Fino aí, a turma que está sempre com a gente aí, ajudando, a Rana aí, sempre trazendo pra gente aí a prestação de serviços lá na fazenda. A gente faz parte da tecnologia, né? A gente utilizar produtos de qualidade. Então, foi uma satisfação muito grande estar participando aqui com vocês. Olha só, falou aí, disse o Danilo Figueiredo, que é gerente de operações pecuárias da AgroGEM. Então, pessoal, muito conhecimento. Continuem conosco aí nos próximos episódios dessa série que a gente vai continuar mostrando muitas oportunidades aí de vocês aprenderem coisas novas. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. E já conhecimento não ocupa espaço, corre lá também e assiste o programa Ouro Fino em Campo, que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, às 8h20, e aos sábados, às 9h30 da manhã. Tudo Horário de Brasília. Não deixe de assistir o Primo Televisivo aí do Ouro Fino em Campo. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto